Vem café, já é a fé, ninguém é o calor Meriadosi! 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 Ó Diogo é aqui ó, vai até meriadosi, né? Meriadosi! 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 Ó Diogo é aqui ó, vai até meriadosi, né? Ó Diogo é aqui ó, vai até meriadosi! 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 Maria Dossi Maria Dossi Come and listen To your family member They want to call Maria Dossi Maria Dossi Maria Dossi Maria Dossi Maria Dossi Maria Dossi Share this video What is it? Yes Good game Maria dos! 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 bom e outro melhor muitos K o o Vendê 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 Mãe 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 . . . . . . . Música vindo Criam Enfim Compartilhe esse vídeo Compartilhe esse vídeo Ninguém é um vídeo Ninguém é um vídeo Ninguém é um vídeo Ninguém é um vídeo Share this video Share this video Amém. 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 Eu não come this morning with another Ogbongue topic. This topic, now this morning they call me from Nigeria. Because I know they do the interface for a matter like that if it does not concern me. If it does not invent me, I know they invent myself. That's me. That will cause self-pride and dignity. There are presenters that do not have self-pride and dignity. But me, I have self-pride and dignity. If it does not call me for issues, I don't interfere. This meriedos, when my mother went to that time, meriedos, they carry Okagbe. They say, when I carry my mama, younger sister, on social media. See, family matter, now indoor. See, that's why we get Okagbe. But I say, speak to you now. You can't say that all they give meriedos, small money for Facebook. The thing don't intoxicate her head. Meriedos, now don't they use police. They arrest Okagbe, elders of the family. Family, where supposed to bury your mother? Because they use police, they arrest them. Meriedos, let me tell you, for your information, I am interested in this matter. First and foremost, that party what you do yesterday, that one is an expression of a party. Maybe now those who you both people wait out there, they say, now you go carry for mortuary. It cannot be your mama, you go carry for mortuary. Because it was not you that deposited your mother in the mortuary. You are accusing your younger brother, say, you use your brother, you use your mama to blood money. Shut up your mouth, meriedos. Meriedos, you pay for good news. There is no other family. At thishui, there is no other family. Where are the ones you, right? Mom, Ashley. Why are you saying that? You tell us, your mother. I tell us, my mother. But you can, you? Why is my mama also missing money? Why? Everybody say say it. Oh this is my mother. Mimri outside of mir, work well. Mummy, if you do. Lily нет. Desculpe, meu povo, eu tenho um pouco de calma. Aba Munye, não sei, eu não vou ficar em dia. Eles queriam fazer a barra. Eu quero jogar recordamento para vocês, antes de eu chamar a minha irmã. Porque Maria Toth não é senhora. Maria Toth, eu tenho um segundo. Você não sabe isso porque você veio para a Europa. Quando você veio para a Europa, quando você veio para a Europa, eu tenho um segundo. Nesse dia, eu tenho um segundo. Não é um segundo, baby. Especialmente quando você disse que as pessoas não estão lá, agora você vai jogar recordamento para você, não é uma irmã. Porque sua irmã e irmã disse que eles foram postulados para a barra. E assim é isso. Você não sabe isso, ou seja, você quer isso agora. Você está louco? Você não vai jogar a minha irmã, você não vai jogar a barra. Você não vai jogar a barra. Você vai jogar a barra. Você vai jogar a barra. Maria Toth. Do you know that that is an abomination in Bini? Oudeon, you want to test inô, I want to do mamã birier. Mãe madame anda foi aqui. I covered my mother with the blood of Jesus. You see, eu tenho uma irmã, ela sai minha irmã, eu pôr сделали ela. Você pode me Blog capturar. eu pôrruption minha irmã. target molt adulto, ele spit, Maria Toth. Nem TE PRÔEDL言. 시ания da stupididade. Você é muito pequeno, seuällen se machucará, seu militar é o seu presente. Você nunca confere com sua família você acusou o que ela falte com minha mãe, minha mãe e sua amiga. Dequê eu confere com a mãe e sua amiga? Você não confere com a experiência? Você não confere com a experiência de nada, Você não pensou que a gente usa a polícia, eles arrestam todo mundo, sua família. Se você não fizer a polícia, eles não gostam de pagar... Deixe-me reduzir esse fã um pouco. Você já usou policiais, estareia de arrestos, o que você não vai ser o problema agora. Você ainda me diz isso. Eles te disseram, vim. Isso é muito importante. Você ainda está no posto de cerimônia. Estes idiotes ainda se organizam a barriar. A carreira de novo. Eles não vão para barriar. Eles não vão para barriar mamãe. As eu falo para vocês, o meu irmão está na mortuária. Há uma crise na família que os meus irmãos têm que lidar primeiro. Mas o que acontece? O que acontece? Eu não estou falando para mim. Sim, não estou falando para mim. O que acontece? O que acontece? Não estou falando para mim. A vitória, não está a ter a calor. Isso é a registração da esposa que passou a pradir mamãe antes de me chamar aqui. Então, eu vou dou 1 a aplicar isso. Sim, eu vou dar 1 a ver. Tão te meu, amurado, amurado. Sim, o cara me fala. I come across TV and look good in the family I come across the video way to wait our eyes media dos live video we need to concern a yoga brother and God bless you when we're for the truth will you talk not truth in your car brother not use it not use in my matto do ritual okay what's here I can be seen and your brother maybe the modern nest of kink and your camera then I go put see mama for UBTH which is nine cobalt my mama for day the diverse say yeah that's isa say main yoga brother go put see mama fish and I don't want to leave but when they get so may that one go put in my mouth for the house because that one girl and make go bury mama for day nine you only will be me reduce cause say no nine mama it will put up for your ass right because they know obviously the boy we will get get house equal support that's traditional demand that one will go carry mama poor for us I may read those beginning verses I may read those follow elders which is in my family the day when they do meeting to plan out they want to bury a mama you follow the fight in which your clothes for song so my dad you change your clothes follow the fight carry a moment that it's a bit day we should get a conference almost go please just share this video so that you know before me the attack person at the listing first to know who is right and who is wrong charger a millionaire dose every I don't ever need to know maybe a knewDo a military dose귀o empreändert show you about me bring muchcu I will be a problem so what is your problem they put your mama for your young dog how that's they put one for you huh it is the same thing mommy bummy they were good baby yeah is she still alive is she still do da life the way go house now be nice enough if I would be say this pillier I want all year and I wanna concordia that's it in prosperity very other notices sir way she will get a take on Nigeria can do the barrier and only there does begin the vessel and it does go my people please share my video okay if you know I've made you laugh shit shit I want you to share I have 695 people that are watching you understand me I don't want to bring down my voice so that people can understand me well I don't want to shout on top of my voice so you people understand but please as you are coming in just share media dose that's the point is Maria dose if depression they worry you you for stay Europe if the pressure they worry you you for stay Europe you are just a useless woman a fellow say you know be better person I just said no and people with a bad from Miami blue people we will just look you look you say they want to die from you let me blame because see you alone as opposed to no see you know you never complete talk that's also the you can say you want that that kind of expression way you know be Facebook money with with the tape away you take good a bug ass who who knew you might not your mama but he's there you get man you'll not be senior you'll not be senior please share my video guys see me share my video I have seven shares which is very bad this is a one tissue just share please share 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 so that other people can know that I'm online share 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 this issue so we have to really check it very well to know that Maria dose is not okay now we go the bear from Maria dose more or not worry you see the question effect your kagbas will not be fought it don't carry people with all their hair put forehead what do you expect from the spirit hair everybody say spirit hair now you will go back for Maria dose get our message one day you go fetch your husband you go fetch your mama you go fetch your a new your picture you fetch everybody because where that hair is not ordinary now let go to get Maria dose what they do and he can't see no fair wait till he said now let go no give me a dose of the senior when she did say because no my human being nobody say for bedroom no my human being like Maria dose not supposed to say for children no was mad he go both for spirits he go both for kemerun down one way never feel balanced life what could they say for now why it was going to water there what about it to water then yeah but i need to finally and to what my mother can another tab bonia when i will be Maria dose no what i want to do what i mean no Lily to yeah jubilee is where they found my mama for similar they give you my knock off that because you know don't bring you bring this to my corner we know share 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 this video guys body now that the only cook almost cook on social media because they say a brother using my marty do it is my marty do it sure that's why you know what made every and that's why you know what made every day release the the cough comments of speech day now here that sister postponed the barrier i made it do scary moba then they go first important i may go sign paper medical they bring it in mama that the body come out and matt and that younger brother and that younger brother call call his sister and sister called talk to the police say see how the matati happened nine now she gives the order say no barrier based on the younger sister they are the misbehavior which is hey hey how far oh yeah hey it's really a video about the westward maladya may have finished in the after period those nah police course okay monaco set to the case my family matter i don't want to say okay yeah you will tell people because they say no we won't go forgive you the cause nah meriadus beginning yesterday nah meriadus go bribe with papa and papa will be be papa and papa will be say that don't separate with your mama since may she has some wickedness for for this world nah papa you don't ask you don't talk to meliadus go set to with your mama family papa and follow meliadus kari adika go to for please guys share this video i share with you now no no ah i share with you now i need any shares in this video you want to share the video now i share video me i will talk to meliadus oh wow they're the their gaga they're nd e você não está? Mas ela não está... E você não está? E você não está falando de nada mas eles não tem liberdade E você vê como corrupção não está terminada para Nigeria Você vê onde corrupção? Você não vai nunca ficar terminada na Nigeria porque onde? O riqueiro está opressindo os pobres Por que os pobres estão todos os dias? Eles estão mais pobres todos os dias Porque o que essas pessoas estão fazendo isso agora O espírito de sua mãe me preocupa com você Sim, ela é sua mãe, mas você não é a senha Você tem que seguir a senha senha's footsteps Você tem que seguir, se você quiser me chamar, eu vou me chamar Mas você tem que seguir a senha senha's footsteps Antes de qualquer coisa Mas você tem que seguir a senha mas você tem que seguir a senha Mas você tem que seguir a senha Obrigado por assistir Maria não vou ler a rio dele tem a não vou ler ori pop wenda da maria o juda ou lei ele é do velha diane a wo way atinguei e salva o ar em mim já é salva o ar O que você quer dizer? Que Deus te abençoe? da papa, e ai que forgive ou guá? na mama.. 32 anos tu as desculpeado e ketimou e ai que luxu guá著, guá devel whá il pode atacar e me e ai que não vai dar de nada se inyeçendo, se inyeçendo é a no futuro em uma mulher no futuro em uma mulher em uma mulher O que é que é que o povo o povo quer dizer? Eu sou a fã do Myriadôs Que é que os povo quer dizer? Iriadôs! Eu não vou pagar por nós Vamos lá! Eu sou um fã do Myriadôs Por que é que eu estou? Eu não vou pagar por mim Eu vou pagar por mim O Myriadôs é o presidente Mas eu sou o presidente Eu não sou o presidente . . . Eu tenho ideia da presidente É que vamos te fazer Quero dizer que agora eu mago Você não sabe que não vai Eu, eu não quero dizer Como isso Fica liquidez Fica que ele não faz Então, por que compartilha Eu, por que compartilha, eu não tenho Wai, 25, eu não tenho Gostei com isso, eu não tenho Eu já queria compartilhar Eu não sei o que eu trabalho com você. porque eu fico orgulhoso para o bairro dela mas eu sou orgulhoso e não sou eu que a bairro dela dela não sou eu que ela não sou eu que ela a bairro dela dela ela viu a família, ela viu a família espera, ela viu a família da família ela viu a sua filha, a sua filha ela viu a sua filha eles nunca vieram em acordo com o acordo porque ela tinha o Vasco Expresso rei Expresso rei Expresso rei Expresso rei eu dos go do bt-sh we're the barbie mamá por cima de give you my mark of nada conselho obelio bring this to my coin you will not go see give you the the body nada nonico com o com social media porque they say a brother using a martin do wish for that's why share 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 this show did you O que aconteceu? Por exemplo, minha minha irmã é presente em Miss Bey, que ela me re-e-dos. Aí a polícia disse, ok. Eu ainda não consegui ter tido de case, a família não importa. Aí estão lá, então ela disse, ok. Dividos certa, as pessoas dizendo, não, não vai�를 dar pra você. o que ele fez, ele começou a fazer. Ele começou a fazer. Ele começou a fazer bribar o papá, e o papá disse que não se separa com o seu pai. Ele fez um pouco de descanso para o mundo. Ele não se perguntou. Ele disse que não se sentou com o pai. O papá não se perguntou. Ele disse que ele fez o pai para o UBTS. Ele disse que o seu pai não se perguntou. Eu vou te dar uma mensagem para você, porque eu vou te dar uma mensagem para você. as rotator for this matter we all know saying we will make those if you still hear this audio he know me well well we all know saying make those not okay he get mentally public he 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 h 1 1 1 1 2 2 e sagra ii e mata e sagra ii e matao e vinen no gie ta mua kate la de ri e sagra ii e matao e meriachos ii made o que e sagra pam 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 e sagra ii e vai bam 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 anwa na made o que ehi e toho anwa na made o que ehi e toho anwa na made o que lorica kaspersho e anwa na made o que ehi e toho anwa na made o que ehi e toho ii e anwa na made o que ehi e toho anwa na made o que ehi e toho ehi e s pashon e ma na made o que ehi e toho bam 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 Mãe, Mãe, Mãe! Eu quero ver esse t-shirt Eu quero ver esse vídeo O que aconteceu? Eu quero ver esse vídeo Olha isso agora Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, não tem um fãs que me assistem Deus te abençoe, não tem um fãs que me assistem Meu amor, deixe eu te bloquear Não tem um problema Não tem um problema Vamos ver A mulher ainda está na mortória. A mulher ainda está na mortória. Nós estamos vivendo as coisas difíceis antes. A pressão não leva a muitas coisas. Nós não terminamos o tratamento. Quando nós estamos preocupados, e quando nós vamos fazer isso, nós todos dizemos que nós vamos melhorar. Se você ainda está ouvindo isso, ele disse que ele não me deu certo. Nós todos sabemos que ele não está bem. Ele tem problemas mentais. Ele tem que fazer as coisas difíceis antes. A pressão não leva a muitas coisas. Ele não terminou o tratamento. Quando nós estamos preocupados, e quando nós vamos fazer o tratamento, sem nunca o tratamento de mamãe, eu vou fazer o tratamento. Eu vou fazer o tratamento. Sim. Você não vai virar como não. Ele vai virar como o tratamento. Mas segundo pessoas, ele vai virar como um. Mas ele vai virar como um. Mas em que ele não é curte as pessoas, ele vai virar como um. Você vai virar como um. Mas isso, ele vai virar como um. Não é o ano, não é o ano Não, todo mundo sabe que é amigas agora, porque eles não sabem o que é amigas, porque eles não sabem o que é amigas. Então eles não sabem que eles não se equilibram. Se vocês dizem que eu não sei, eles não dizem que eles não se dizem. Eles não se enganam. Mas não se enganam, mas não se enganam. Mas não se enganam. Não se torna a rir, não se torna a rir Não se torna a rir Então, veja minha video, pessoal Então, muitas coisas E não se torna a rir E você quer dizer Eu vou seguir uma mulher Na nome do Facebook Eu vou seguir uma mulher Eu não sei o que eu não sei Eu não sei se não me não sei Eu não sei se não me não sei Eu não sei se eu não me amei É a verdade, é a verdade Então, você vai dizer, quantos vídeos apresentaram a ser correto? Deixa eu te bloquear É um bloqueio É um bloqueio E mais uma vez É uma vez que eu fiz a discurso É um bloqueio Eu vou te dizer que eu não vou te dizer É um bloqueio Eu vou te dizer que eu vou te dizer Como um equipe de Assassin's Creed é ele 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 com Como o seu pai suporta? Persever um personagem mal. O seu pai não está fechando. O seu pai suporta ou embeza alguma coisa. Em público, ele se enfrenta os maiores coisas antes. A pressão pode levar a muitas vezes. Ele não acabou de lavar o tratamento. Quando ele vai fazer burrus? Ele não vai fazer burrus para mim. Ele vai fazer burrus para Nigeria. Ele vai fazer burrus hoje. e todo mundo vai convidar a vir aqui e eles nunca morreram em mamãe apenas morreram esse tipo de coisa que eles não sabem Quando eles morreram em mamãe, eles morreram em mamãe morreram em trabalho eles nunca morreram em mamãe eles não morreram em mamãe eles não encontraram que isso é correto Se você realmente... Se você não quiser fazer uma coisa, não é? Quando você vai fazer uma coisa? Se você não quiser fazer uma video, eu não vou falar para você. Porque aquela mulher... Porque ela não tenta falar para ela, ela vai terminar a tratamento. Ela disse... Ela disse que ela não tinha que terminar a tratamento, ela vai voltar a esse lugar. Ela vai fazer uma coisa social. . . . . . . e go call the misbehave for social media so tango see enter house that woman is depressed and whether the depression on account also mentally public no entirely public nobody know if you're not listening if you're not listening to our sometimes what is we want not to go straight and do you see i beg you're not the nice the only presenter why is he saying any video where they realize it they go away so now they just might be that many others never bury mama you just carry they do barrier which is waiting to do to the case if you still come across the video where they do the barrier million does never bury a mama you just change much are the car in my gonna die much are a good mama not they never do the barrier ah 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 if you're much already kind of under me sorry me we will consider it is a gamma do i know it's not maduma but i call it is in a saga but to me we can decide in a saga when you see the video because many bonaday we had to carry mama from which are you put around that much money go to bear which means my papa go see the motorists is now from which are you the carrier to how many different politicians are you the carrier group made for one period of course they're a Danish're going to be a clear and we did everybody on that the other day очhrere we are looking at yourciones the other we all are looking at this the other lol como a corrava não soportou a ver como a corrava não soportou a vergonha e... o cara é mamãe para frizzar para frizzar não faz bem a vida joga, baby lari, e de novo e dos anos e agora é a música 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 , coração , e festa que é eu vou te ? Ok, eu quero ver algo aqui. Eu quero ver algo aqui. Vou ver algo aqui. Vou compartilhar esse vídeo por favor. Eu quero ver algo aqui. Eu quero ver algo aqui. Você tem um vídeo que você enviou para mim ontem aqui. Eu quero ver algo 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 aqui. Eieee... Eieee... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu sou minha mãe, por favor. Ela está sentindo esse botão com ele. Agora você está sendo... Ninguém quer fazer isso. Oh meu Deus! Minha gente, você não tem a possibilidade de fazer um papá ou uma mãe ou uma mãe, uma mãe ou uma mãe Você vê isso também? Minha gente, eu estou com... Não, eu estou com meu pai porque minha mãe ainda está aqui Olá, minha gente, eu estou com meu pai porque você está aqui comigo? Ei! Você está aqui? Eu estou com meu pai, eu estou com meu pai Eu estou com meu pai porque minha mãe ainda não tem meu pai Eu estou com meu pai, eu estou com meu pai Quem vai fazer uma pergunta? Dê-nos! Nós queremos ver o café Dê-nos! Não, não, não só para o seu pai Porque em Nigeria, tudo está possível Eles usam de fazer film Ou todos os que são doche, eles vão ao seu pai Eles fazem... Não quero... Ninguém quer... Mas isso pode acontecer Se você olhar para o Nigerianismo, você pode achar Se você olhar para o Nigerianismo, você vai dizer Não, 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 não Mas você precisa falar Mere dos, ninguém me perguntou Mere dos, eu estou tentando calma Eu estou tentando calma Eu não quero falar para o homem Porque... Eu não quero falar para o homem Eu não quero falar para o homem Mere dos... Mere dos Poder falar que não está E a expressão que é o outro Está dizendo que ela está dizendo Quem não quer dizer Você vai ver o que você está perguntando Você vai dizer Não... Eu não quero falar Eu não quero falar Eu estou tentando A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Bustar Majestia 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 Tchau.